E aí pessoal, beleza? A gente está aqui na Caverna Planaltina, no município de Brasil Novo, do lado de Altamira. E a gente fez uma coleta aqui com nossos alunos, numa disciplina de campo. E a gente pegou uns peixinhos muito interessantes que eu vou mostrar uma característica para vocês. Não sei se vocês já viram, mas alguns peixes eles ficam dourados. Se você observar aqui, olha só. A gente pegou um cardume de Moencausia oligolepsi, e algumas delas são douradas. Você pode ver, tem algumas que são o corpo inteiro dourado, outras são só a cabeça dourada. E na realidade, esses são peixes que são parasitados. Eles estão parasitados com o plateominto, que tem dois hospedeiros. O hospedeiro intermediário é o peixe, e o hospedeiro final é uma ave que preda o peixe. Então olha que interessante, o peixe que está parasitado, ele fica com essa cor brilhante, dourada. Às vezes é prateada também, e fica mais fácil para a ave comer o peixe. E quando a ave come, ela fecha o ciclo do parasita. E depois a ave vai defecar na água, e a forma infectante do parasita vai de novo infectar o peixe. E olha só que legal, os peixes, tem alguns que são dourados, que são os infectados, e o peixe normal, a camuflagem dele, que não é tão vista pela ave. O peixe não sofre nada com isso, se você deixar ele no aquário, ele vai ficar vivo por muito tempo. A única coisa que modifica é que ele está mais visível para as aves. Muito louco, né? Então o pessoal que gosta do Last of Us aí, esse aqui é o Fish of Us. Então o parasita que modifica o comportamento e a forma do peixe, para ele ser mais facilmente predado. Legal, né gente? A biologia é fantástica. Isso aí, muito bom. Valeu pessoal, até a próxima então.